Então salve, salve família, começando mais um vlog aqui no canal pra vocês Pra você que não me conhece, eu me chamo Célio Júnior, esse aqui é meu canal Estilo K, demorou? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e vem com nós, clica no like Começando mais um vlog aí pra vocês Tô descendo ali agora, mano, na casa do meu mano Clício Buscar ele, pra ele ir comigo Hoje eu vou estar presente na inauguração de uma distribuidora, mano, lá no Jardim Gá Perto de Luziânia Eu passo ali na casa dele pra buscar ele, pra ele descer lá com a gente Pra nós desenrolar esse gole, demorou? Então bora, bora, vem com nós, acompanha o vídeo Que, doido? Bora logo, moço Moço, esse bicho só me atrasa, velho Só me atrasa toda vez, nunca vi de jeito Ah, velho, mano, eu marco os treinos com ele 10 horas da manhã, ele aparece no meio-dia Vambora, doido, já tá atrasado A gata do lado, logo pegou Moço, aí, pra completar, nós quase chegamos O trambulador da Saveiro soltou, moço Ô, meu pai amado Aí arrumamos aqui um negócio pra deitar embaixo Porque nós tá arrumadinho Quer mostrar o que é que eu arrumou? Quer que eu veja pra tu? Não, é só botar o trambulador ali, ó Deixa eu levantar ela aqui, peraí Vai, pode botar aí Só encaixar o trambulador ali, já era É um bicho sem sorte Não tem um dia de sorte Vou apertar aqui o controle, vou baixar É doido, é Não, esse cara tem coragem, o que? Tu vai atrás de baixar, não, você tem que baixar Tá baixando, sério Tá louco, é? Já? Pronto Caralho, ó Por isso que eu gosto do carro da Volks Que aí é uma chave de fenda Precisou, contate nós É uma chave de fenda, resolveu o problema já, ó Ai, cara, esse cara é foda, velho Não, não, o cara entra debaixo do carro Suspensão, ah, eu que não entra Tem barra de chá aí, ó Já era Aqui só baixa e apertar, ó Eu que não confio, velho, não confio Vai que tem de uma vez aí Porém que você é magrinho É isso aí, trangulador no lugar E agora, partiu Chegamos no negócio e começou E o pai já tá como, online Distribuidor Império É isso aí, Jardim Gá Eu vou dar um rolé naquele cavalo ali, já já Esqueça tudo Ei, eu vou dar um rolé nesse cavalo aqui, ó Ei, vamos dar um rolé nessa moto aqui, ó Bora Bora, não é dois? Não, mas eu quero a CPR A CPR 1000 Eu vou dar um rolé neles Nós dois, nós dois vai Vai, vai, vai Esquecendo Martins Seria Ó, o pé quando bebe Vamos trocar o assadeiro Bora, só o que fica Não, caralho É, mas tem remônio Vai, vai, vai 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 Véi, o pé quando bebe é foda, ó Você vai cair, caralho Mano, esse moleque é louco Mano, o céu desceu do cavalo já Olha o tanto de burro aqui, ó Eita, louco Eu falei, velho Eu falei, eu corri ele pra cá Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Quebra Vem, bora Vem, bora Vem, bora Só que o céu O pavo Salve o maior Na vida Vem, bora Vem, bora Vem, bora Rádio Coração Rádio Coração Rádio Coração Rádio Coração O chão do Pareda! O chão do Pareda! O chão do Pareda! O chão do Pareda! O chão do Pareda!